Hoje nós vamos estar pegando 15 itens grátis do Roblox Entre eles temos 4 cabelos grátis que são muito lindos Então bora lá, porque hoje o seu catálogo do Avatar vai explodir! Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas sério gente Se você já pode ter se inscrevendo e deixando o like O YouTube vai entender que você gosta dos conteúdos aqui do canal E vai recomendar mais Isso me ajuda e eu ajudo vocês com os itens grátis E a palavra do dia é guaxinim Eu não sei exatamente porque escolhi essa palavra, mas enfim O primeiro jogo se chama Mouse Security Simulator Esse daqui, tudo na descrição do vídeo Assim que você entra, pessoal, você já entra ali como sendo um policial E se você clicar ali na opção do GC, você consegue ver tudo que você precisa pra estar conseguindo o item Você precisa prender 10 NPCs, você precisa roubar 100 lojas e chegar no level 7 É bastante coisa, mas fiquem tranquilos que é até que divertido Eu gostei bastante desse jogo Bom, vamos lá, começando aqui Porque a gente precisa iniciar como policial Porque pra você conseguir liberar a opção de ser o ladrão Você precisa chegar no level 3 E pra você subir de level, porque a gente já vai precisar subir de level de qualquer jeito A gente precisa ficar aqui prendendo a galera ou roubando No caso, como a gente inicia como policial, a gente precisa estar prendendo a galera E como que a gente faz isso? Primeiramente, todo mundo que tiver vestido assim, olha que essa roupinha clássica de ladrão Geralmente é ladrão Mas se você não tem certeza, você pode chegar nesses NPCs que ficam andando pela loja Clicar na opçãozinha ali do E Você vai parar a pessoa Você vai clicar no F pra estar chegando a mala dela E se o dela estiver com esse certinho verde Quer dizer que essa pessoa não tem nada Então você pode clicar no E e continuar checando as outras pessoas Mas caso você cheque a pessoa e ela esteja com um finalzinho de X Significa que ele é um bandido Você vai ter que bater nele pra você conseguir que ele se renda Até o momento que ele se render, você conseguir colocar ali as algemas Nisso, você vai colocar ele lá na cadeia que é onde a gente estava Aí, pessoal, você só precisa fechar a cela e pronto Você já prendeu um bandido E você vai ter que fazer isso mais 99 vezes Por isso que é meio chatinho, porque demora um tempinho pra fazer esse processo E aí você consegue o pano de level Consegue armas melhores Consegue cada vez ficar mais forte Pra você conseguir fazer cada vez mais rápido Mas se por acaso, gente Por exemplo, eu acabei de prender um bandido E se o seu, por acaso, não tiver upado Fica tranquilo Porque às vezes eu achei que estava bugado Que não estava funcionando o jogo Mas ele realmente buga Então o que você precisa fazer É basicamente vir aqui e dar um reset no seu personagem Que pronto, ele já volta ao normal Assim que você chegar no level 3 Você já vai estar conseguindo liberar a opção no Jobs E tá conseguindo ver ali que você consegue estar Agora sendo um ladrão Se você mudar agora para o ladrão Você vai vir para essa parte Você precisa clicar nessa partezinha do círculo amarelo E aqui ele vai te levar pro shopping Basicamente você tem que seguir essa setinha ali Que tá mostrando a loja que a gente vai ter que roubar Você vai ter que encaminhar até aquela loja Chegando na loja Você basicamente vai roubar ali E depois você tem que voltar de onde você veio E pronto, pessoal Você vai ter que fazer isso mais 99 vezes Depois disto Você provavelmente já vai chegar no level 7 Se não, você vai continuar roubando as coisas Até chegar no level 7 E aí você vai poder estar ganhando o item grátis Esse aqui é o item Achei ele bem diferente Achei bem bacana O jogo se chama Obby But You're On A Bike Esse jogo daqui Pessoal, assim que você entrar Talvez você não esteja no lugar que eu esteja Então você vai clicar ali na opção do free E clicar em teleportar O meu parece que eu já tô no local E aí basicamente o que você tem que fazer É finalizar este hobby O hobby é bem parecido com aqueles Hobbies normais Só que você vai estar numa bicicleta Tem algumas partes que é um pouco chatinha Então toma um pouco de cuidado Mas até que eu fui rapidinha E tem até a opção das roletas Que você consegue ter uma rodada por dia Então pode ser que você rodando a roleta Você consiga aí alguns prêmios Que vão te ajudar bastante A acabar esse hobby aqui mais rápido Pelo que eu entendi, gente Aparentemente Cada dia que você loga Tá tendo um item diferente Eu não sei se exatamente é isso Mas eu vi que ontem tinha um item E hoje já teve outro item diferente Enquanto eu tô fazendo aqui, pessoal Se você quiser aparecer no próximo vídeo do canal Comente e chegue e me nota Que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais comentar Mais chance de você aparecer Bom, pessoal Assim que eu finalizei aqui o hobby Já vai estar aparecendo a opção Pra eu estar comprando o item Que custa zero Robux E aí você só precisa estar coletando E pronto, a gente consegue esse chapéuzinho aqui Super fofinho de papel Vamos então agora para o próximo jogo O jogo se chama 1% Finish Esse game daqui Pessoal, assim que você entrar no mapa Basicamente o que você precisa fazer É tá subindo toda essa escadaria Eu sei que assusta Porque parece que é muita coisa Mas é até que bem rapidinho, gente Basicamente, se você perceber Aqui mostra as cores que tem Tanto em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo E aí, pessoal Você tem essa parte branquinha Mas não se enganem Se aparecer ali a opção Você pode cair Você não pode ficar nem na parte branca Vocês perceberam que ali em cima Tem ali uma cor E tá com um timer contando De 10 a 0 Você precisa começar a subir essa escada E antes que zere o tempo Você tem que estar na cor correspondente Do que tá ali em cima Por exemplo Ali tá azul Então eu tenho que parar no azul Agora que tá laranja Eu preciso parar no que tá laranja E assim por diante E aí você vai fazer isso Até finalizar todo o hobby Pra você saber mais ou menos onde você tá Você consegue ver que ali do lado Tem uma casinha E colocando ali em cima Um negócio de corrida Significa que é ali Que a gente precisa chegar Então você tem mais ou menos Uma noção de quanto tempo Você tá demorando pra chegar E aí é basicamente isso Vai no modo safe Vai na paz de Cristo Vai assistindo os vídeos aqui do canal Assiste os vídeos do canal secundário Enquanto você vai fazendo isso aqui Porque não é difícil É bem tranquilo E você vai chegar lá no final E a única coisa que você vai fazer aqui, pessoal É ver que você precisa de 30 dessas vitórias Ou seja, você precisa fazer 30 vezes essa partezinha Não demora muito Você vai demorar acho que no máximo Uma hora pra fazer tudo Ou até menos, pessoal Dependendo da sua velocidade aqui no jogo E aí você vai poder tá ganhando esse item aqui De coisas bem legal O próximo jogo, pessoal Se chama Super Campus Esse jogo daqui Bom, pessoal Dentro deste mapa Você consegue ver a opção aqui do GC Clica naquilo e explica tudo o que você precisa fazer Pra tá ganhando o item Mas é só você tá conseguindo pontos E tá conseguindo chegar até o top 10 mil Até o dia 16 Na verdade, você tem até o dia 15 Pra chegar no top 10 mil Mas o prêmio não vai sair no dia 15 Vai sair só no dia 16 Se você não tá entendendo mais ou menos como funciona Eu já vou explicar melhor Você tem essa board list aqui Que aqui é o número de pessoas E qual o seu level No meu caso, eu tô level 0 Porque eu não tô nem no level 2 nesse game Mas pra você conseguir subir de level E ficar na board list de 10 mil Você vai vir nessa parte aqui dessa escola E basicamente você vai fazer alguns desafios Cada portinha dessa Você vai desbloqueando E vai conseguindo escolher ali Uma das salas pra fazer as atividades E qualquer atividade que você faça Você vai ganhando pontos Conforme você vai completando Eu vou vir nessa última Porque ela é da área de artes Então você vem aqui, por exemplo Nesse carinha ou nessa moça Você vai clicar neles E eles vão te dar um desafio Basicamente, pessoal Você vai ter que realizar esse desafio E se você perceber que ali em cima Tem a coisa das pontuações E quanto mais pontuação você ganha Mais rápido você vai aumentar o seu level E aí fazendo com que, olha Se eu consigo os 3 mil pontos Eu consiga ir para o level número 2 E isso vai fazendo com que Cada vez eu suba mais de level Eu consiga mais pontos Fazendo com que eu suba cada vez mais rápido Da lead board Esse daqui é um dos jogos Mas tem outros games Por exemplo, esse daqui de parkour Que você também consegue vários pontos Se você concluir ele Temos também com outras matérias E para você acessar as outras matérias De outras atividades Você só precisa clicar nesse botãozinho daqui E aqui vão aparecer todas as salas de aulas Que você está desbloqueado Você clica numa que você preferir E vai estar fazendo a atividade daquela sala E por exemplo, eu cliquei nessa aqui de ciências E eu vou estar fazendo essa aqui aleatória Eu entendi mais ou menos como funcionava Mas basicamente, esse que você finaliza Você também ganha pontos Então são vários minigames que são bem divertidos Então você não fica também entediado em um joguinho só Depois disso você pode estar ganhando o item Esse daqui é o item que você vai poder estar ganhando No dia 16, pessoal Muito bonitinho, não é mesmo? Vamos agora para o próximo jogo Que a gente vai conseguir os cabelos Que é esse jogo daqui Isso se chama Click for GC Dentro deste mapa, pessoal Como o próprio nome já diz A gente consegue primeiramente Estar vendo aqui a parte dos UGCs Estavam primeiramente os UGCs Temos aqui, olha Esses dois cabelos Sério, gente Vale muito a pena estar pegando Eles são muito lindos E tem na versão dele mais para o preto E na versão loira E ele tem esse chapéuzinho de gatinho Muito fofo, pessoal Então você escolhe qual você quer E é só você estar comprando Além disso, tem outros itens Caso você queira comprar um deles E tudo mais Mas basicamente você pode perceber Que cada um deles tem uma quantidade de cliques Por exemplo, 400 mil cliques Seria a quantidade dos cabelos Então basicamente você fica clicando Que nem um louco aqui Durante horas Para conseguir estar pegando o item Então você vai clicar, clicar, clicar Que nem um louco E para você conseguir o item Tá, gente Até buguei aqui Meu Deus Que que eu fiz? Socorro! E basicamente ali começa a mostrar a quantidade de cliques Que você já fez Mas óbvio Às vezes demora um tempo para fazer isso Então para você conseguir acelerar esse tempo Você pode usar um autoclique Que ajuda bastante Além disso Você também tem essas daily quests aqui Na verdade Seriam uns prêmios que você ganha Inclusive tem esse pigui muito fofinho E aí você pode estar coletando todos os dias Que ajuda também muito Além disso Tem essa parte dos presentinhos Que a cada tempo que você fica no mapa Você ganha um presentinho E aí eles ajudam também bastante Além disso Temos a opção dos pets Que para estar pegando os pets É só vir aqui nessa partezinha E estar comprando o pet Com a quantidade de cliques necessários Tem até uns pets bem bonitos aqui Olha E outra forma também Que você pode estar utilizando É a parte da roleta Pessoal Que é essa daqui Na roleta Pessoal Você só precisa vir aqui E a cada uma hora Você ganha um spin Que você pode ganhar vários cliques diferentes Tá bom? E aí você só precisa estar coletando O item que você quiser E aqui estão os cabelos Pessoal Olhem que cabelos mais lindos Vamos para o próximo jogo Gente Que se chama Play4UGC Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar no mapa Você já consegue clicar ali Na opção do Get UGC E ali pessoal Inclusive já está até falando Que vai ter mais cabelo Grátis essa semana Então assim que sair Eu vou fazer outro vídeo Para vocês desse mapa Basicamente A gente tem os cabelos Além de outros itens Que você consegue Pela uma quantidade No caso de horas Esse daqui Ele já saiu Mas esse ainda tem Disponível Que é esse castanho Olha ele custa 420 Talvez eles coloquem Mais unidades Mas ainda não sabemos Vamos esperar até o final Da semana Mas para a gente conseguir A gente precisa ficar aqui Para o total de 30 minutos Que a gente ganha 10 mil pontos E aí no próximo rodada Você ficando 30 minutos Você ganha mais 5 mil pontos E assim por diante Mas para te acelerar Esse processo Você consegue estar usando As respiras E a cada 5 minutos Você ganha uma rodada Nessa roleta E a roleta pessoal Ela é muito boa Porque você consegue Vários pontos E uma porcentagem Que ajuda bastante E aí além disso Você ainda pode conseguir Até mesmo um item Vou rodar minha roleta Só para vocês verem O que eu vou estar ganhando E uma quantidade de 100 pontos Que já ajuda Além disso tem os códigos Pessoal Que você tem que estar Entrando no Twitter Do criador Que lá ele sempre está Divulgando códigos Aqui para te ajudar E esses daqui São os cabelos Que você consegue Dentro do mapa Muito lindos Não é mesmo? Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho